Olá, minhas amigas e amigas! Hoje a gente vai fazer um fontiló, aqui é 650 gramas de polpite, sempre eu falei com maior quantidade, vai aumentar o açúcar e os ovos. Eu tô usando 7 ovos, tá aqui ó, então, prontinho, vou botar aqui na minha tigela e medir uma xícara de açúcar, aí eu vou bater aqui, depois eu vou misturando o polvilho, olha. Tem que bater, até vem ficar bem clarinho e fica bem com a consistência boa, só o ovo com açúcar, para a consistência. Deixa a dor escorrer da polvilho. Fica bem consistente, fica de perfeita, aí eu vou bater. Olha a consistência que ficou, fica branquinha. Aí eu vou adicionando, me polvilha um pouco, só um pouco, tá peneirado. Olha os poucos, vou mexendo. Fazer mais, com mais quantidade do polvilho, sem aumentar o ovos e o açúcar. Aí eu vou bater aqui, depois eu mostro tanto do polvilho que eu usei e a consistência. Depois eu vou bater mais, com a batedeira aqui. Tem que ser peneiradinha. Se ser daquela bem macia, que não tem aquela escarocinha, não precisa peneirar. Veja a nossa consistência, para ficar o pão de ló. Eu achei que ficou ainda pouca açúcar, mas vai adicionar o tantinho que você agradar. E dê uma consistência boa, sete ovos. Estou aqui perdendo, peraí, porque estou começando. Então a consistência que vai, para descer, aqui ó. do batedor. Ah, aqui tem uma pitadinha, dois cravos. Só que ele peneirei, só para dar um sabor de doce a mais. Só um pouquinho mesmo, olha, dá para ver. Vou só dar uma mexida nele aqui, para misturar. Já passei o óleo aqui, olha. Porque no momento eu não tenho nem margarina, nem manteiga. Mas vou passar o óleo. Não leva nenhum tipo de fermento, só é o açúcar, o ovo e o polvilho. É para ficar nessa consistência aqui. Estou sempre para dar certo. Olha aqui. Ficou bonito, né? Ah, foi só os 600 gramas, olha. Ficou os 50 gramas aqui de polvilho, viu? 600 gramas dessa forma aqui, sobrou um pouco. Quando tiver frutinho, eu volto. Olha, ficou um leve dourado. Aí parece bem branco. Mas é um leve dourado. Ficou rentinho, olha. Não baixa o ovo. Agora tem um porém. O mesmo óleo que eu usei aqui, que foi o óleo de ganola, para untar, aí eu vou tirar aqui. O mesmo óleo que eu usei. Estou deixando enfriar, porque não desenvolveu completo. Tipo essa daqui, olha. Como que ficou. Mas ficou inteirinho, fofinho, olha. Estou deixando enfriar total. E vou tentar cortar esse. Estou sem pegar certo. Minha mão não é tudo certinha. Vou... Tentar, né? Para ver se dá certo. Porque eu esqueci de... Deixa eu pegar aqui. Olha a situação. Pão de ló. Ficou lindo, né? Vou cortar um pedaço bem grande. Ficava bem bonito para meus amigos, mas meus amigos. Tá bom? Ó. Esse aqui saiu menor que a mulher, não? Olha como ela ficou soltinha. Aquela... Passou o mesmo óleo, não ficou solto. Olha, ó. É o levo dourado. É bem pouco, olha. Ó. Pouco, pouco, pouco. Esse é o pão de ló. Vou dar um pequeno apaso para dar uma lavada na minha mão. E volto já já com vocês. Pisei... Dois cravos. Aí passei na peneira para dar um saborzinho de doce. A esposa cortou certinho para mim. Agora vou só tirar. Bonitinho aqui para vocês. Tá bom? Olha, aqui já não soltou direito o que eu esqueci de passar. Aqui sem fazer isso. Vou cortar tudo aqui e volto. Esse é meu pão de ló. Tirei esse, mas ficou assim, mas não tem nada não. Só foi... E é o mesmo óleo que eu usei com a de ganola. Mas tá bonitinho, tá? Ó. Vou partir um aqui, ó, para vocês verem. A maravilha que é. E até o próximo vídeo. Quem gostar, deixa seu carinho, tá bom? Tá bom? E 600 gramas, que é os 50 gramas que ficou aqui. E o meu foi sete ovos, que é de galinha caipira. Mas se você fazer um quilo, aí você já tem uma base, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Logo, logo a Rita Lima tá aí, vai visitar os cantinhos dos amigos. Tchau, tchau.